E aí, galerinha da Talk2Me! Beleza? Olha que bonito essa vista, a câmera do munícipe, a câmera municipal aqui do Porto, uma praça muito bonita, onde hoje eu vou explicar para vocês seis maneiras diferentes de você expressar a sua opinião, tá? Para você dizer aquilo que você acha, tá? Só que antes, já dá aquele like, já se inscreve no canal aqui embaixo, já ativa o sininho também para toda hora que a gente colocar alguma coisa no ar, vocês ficarem, chegar para você aí uma notificação e você não perder nenhuma dica. Então, bora lá! Para eu falar I think, eu vou dar seis maneiras diferentes, tá? A primeira, a mais usada é in my opinion. In my opinion, you were wrong. Na minha opinião, você está errado ou errada, dependendo da pessoa. Muito bem. A segunda, é um pouquinho mais difícil, você vai usar It seems to me that. It seems to me that you were wrong. Parece, me dá a impressão que você está errado. Ok? Muito bem. A terceira, você vai usar o verbo believe, que é o verbo acreditar. I believe you're wrong. Eu acredito que você está ou que você esteja errado. A quarta, você vai usar o In my point of view. In my point of view, you were wrong. No meu ponto de vista, você está errado. Ok? E a quinta, você vai usar o auxiliar would, antes do verbo dizer. E vai dizer I would say you were wrong. Eu diria que você está errado. E por último, a mais fácil, a mais gostosa de usar, que é o famoso pra mim. Pra mim, você está errado. Então, você vai usar To me. To me, you were wrong. Beleza, garotinho? Beleza, garotinho? Aquele esqueminha de todos os vídeos, então. Já deixa sua curtida, se você não deixou aqui no começo do vídeo. Compartilha com a galera e volte aqui esse domingo, que a gente vai colocar um vídeo sobre intercâmbio. A gente vai começar uma série bem legal aos domingos. Pra você que está querendo fazer o intercâmbio, pra você que já é intercambista, tá? Pra melhorar aí, pra tirar todas as suas dúvidas em alfândega, no primeiro dia na escola, tá? Na própria cidade. Enfim, tudo aquilo que você precisar aí no seu intercâmbio. Beleza? Então, até domingo. Então, não esqueça, toda terça também tem vídeo novo, aonde eu passo dicas pra você. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui!